Fala aí passeada sejam bem-vindos a mais um vídeo galera tá tendo um encontro aqui no Shopping Terrace ou aqui no Eusebio de carros clássicos então vou mostrar aqui mais ou menos os carros que tem aqui para vocês Aqui todo o terceiro sábado do mês o pessoal aqui vai ser reunido no Shopping Terrace então se você quiser dar uma olhada aqui nos carros todo o terceiro sábado do mês a rapaziada vai estar aqui olha só o alheatazinho o alheatazinho bandeirante e na cama aberta né que eu acho que é melhor o alheatazinho bandeirante é bonito é a golfeira é a golfeira nas BBS como que fica bonito a baseada aqui tá tá colando né tirando algumas fotos tem um fusqueta ali um fusqueta aí é todo no colo o pegou afavorando aí o carro fazenda, tirando foto olha que louco perguntinha com a bandeira do Brasil os detalhes todos em madeira até o volante e marcando mais um Fusca Fuscazinho clássico acho muito lindo o Fusca com com esses interior clarinho acho que combina muito com o carro fazenda, tirando foto tem Fusca que eu acabei mostrando pra vocês uma série de Fusca todo no couro formadozinho Fusca azul quase um verde um Fusca azul bebê bebê restauradozinho todo no couro também muito bacana só era vermelho agora tá meio laranja tá meio torto no couro esse volante eu acho muito bonito do Fusca esse estilo de volante não é mais antigo ainda é bastante com carro aí tem umas Brasília mas já mostro pra vocês aí o Fuscazinho na prancha mais um Fuscazinho branco só então esse Fusca aqui qualidade impecável né esse Fuscazinho aqui olha só Fuscazinho preto Fuscazinho preto interior tudo claro acho muito legal esses Fuscazinho com interior claro que ficou muito bacana olha só tem mais um Puma né só o Puma bem baixinho né bacana bacana olha o Puma GTS rapaz tá até vendendo se quiser comprar tem o telefone aqui no Eusébio Ceará Exército interior do Puma olha só é caro né placa preta Santana santanazão ó esses santanas eu acho muito bonito também interiorzinho de tecido originalzinho esse aqui também tá vendendo quem se interessar aí ó você vai comprar Santana mais um Fordzinho França veículos ó bem conservada pode escorte né com a vizinha que tava vendo também né com a vizinha toda restaurada interior e interior interior tá um pouco de reflexo né vou olhar pra ver direito mas olha só um ventiladorzinho né é porque eu tô no Cuma tem que ter um ventiladorzinho né senão não aguenta o calor mas ela tá meio restaurada porque por causa do Air France não vai dar pra ver mas em Brasília ó Brasília azul esse azul eu acho muito bonito carro azul em geral olha que bonito essas faixas brancas aqui muito legal no carro e os cromadinhos né olha só que dá um pouco de de reflexo mas as Brasílias bem bonito mas é um Brasília esse aqui o rapaz rapaz é o moço né tá vendendo e quisesse interessar também aí no vídeo pessoal geral os carros aqui expostos eles estão bem bem conservados né tem até um Passat ali mas um Santanazinho prefiro mais aquela versão mas esse aqui tá bem legal olha só Santanazinho Del Rey pode Del Rey antigamente esse carro era tão desejado pra ser tão caro né olha só setoreou esses carros aqui também tá meio preservados uma D20 acabou de chegar aqui e aí o carro andou de D20 né essa aqui também tá bem tá bem conservada os bancos bem bem originais e tá ainda mais bem conservada o que é que é que é Rural Geral os caras aqui também Conservado, né Olha só a Rural Z Uma Rural e uma Esse daqui O tamanho desse portão Esse carro Esse carro aqui é o tamanho de uma picape médio Ou até maior Olha isso Dificuldade que é pra botar numa vaga, né Olha só Dentro tá Tá bem conservado também Porque na câmera Tá um pouco de reflexo Não dá pra ver Mas ele tá bem Conservado Só Ford Galaxy Já sabe que antigamente esses portamalas eram grandes Mas não cabia muita coisa, né Porque o step ficava aqui dentro Mas é bem grande, ó Também no carro Ele ainda pega um pedacinho da vaga Um pouquinho aqui de trás E no Voyagezinho Que a galera Tuna bastante, né Voyagezinho Dá pra fazer uns projetinhos bem legais Esse aqui Isso é muito bom gosto Eita, bancozinho é caro Esse aqui é caro, hein Bancozinho é caro O que mais, né Que é o botão nome, né Aí O GTS é a venda Aqui eu consegui filmar dentro, ó Esses bancos Esses bancos é raro Olha só Esse aqui é uma galera aí É doido pro GTS, né Se tivesse o telefone ali do rapaz Eu botava até aqui no vídeo Olha só Ali tem uma Aqui tem uma Motorhome, né Olha só o tamanho do bicho Ó com 190 Olha só o tamanho disso Bacana Olha só Aqui é uma praia São arexas, né Mas Só filmar aqui do outro lado Tá pra ver melhor Olha só Olha só Olha só Um saco exclusivo idoso Mais um ano Brasíliazinha Só Também muito gostar de lá, né Um variantezinho Um jeep Um jeep Um jeep Um jeep Um jeep Jeep Olha a suspensão Olha só Conservado, né Deixa eu botar aqui na câmera aberta Agora assim fica melhor Pra ver Olha o tamanho disso Isso que bate no meu ombro Isso ainda é Olha só Vivozinho Pra vocês terem uma ideia Eu tenho 1,70m Ó 1,70m Ó Tem uma altura aí, né De altura do carro Pra vocês verem o quanto é grande Tá até uma pá aqui, ó Tá filmado aberto, mas Então Tá dando um step aqui, ó Só Dá pra filmar aqui dentro Essa foi mais ou menos a exposição Que tem aqui no estacionamento do shopping Lá dentro tem mais 5 carros Que eu vou mostrar pra vocês Pra poder promover o encontro Então bora lá Eusébio Classic Cars Ford Rural 1975 E motor 2600 Sabe que bonito Aqui tem um Opala 1981 Até acho bacana Esse Opala Mas eu prefiro os 69 eu acho que tem 69 né 71 Tem as frente um pouco mais bonita Eu gosto daquela que Que a traseira do Opala É aqueles faróis redondinhos né Acho que ele é bem mais bonito Mas o Opala É um Opala É um Maverick É um Maverick Bonito né Pensar que um carro desse hoje em dia Vale bastante dinheiro Já encontrei aqui alguns pra vender Mais ou menos 150 mil Um Maverick desse Pra vender aqui em Fortaleza Pra vender aqui em Fortaleza né Mas não nesse estado de conservação Claro né Mas geralmente encontrei aqui por 150 Bastante dinheiro Mas Muito bacana Temos um Puma GT GT8 5.2 GTB na verdade né Puma GTB 5.2 Acabando errado né Mas esse aqui é 1980 Olha só que bonito Olha só Aqui tem um Dodge Dart Da marca Quasers né E tem a mesma frente Do Opala antigo né Nem parecido Olha só o tamanho da barca zona né Olha o tamanho desse daqui Esse aqui pra estar lá no Nos shoppings aqui de Fortaleza Mas é difícil viu Porque isso aqui é quase o tamanho De uma picape média É muito grande ó Olha só Aqui É do Eusebio Classic Car Um grupo né Do Aqui do Eusebio Eu vou até filmar Filmado Fundado Em 2014 E tá tendo essa pequena exposição Aqui No shopping Terrazzo Aqui no Eusebio Muito bacana Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Compartilhem com seus amigos E até a próxima Tchau Tchau Tchau